Salve galera da NX, eu sou o Marcelo Ilelo e hoje vamos jogar o comecinho, a pontinha, para os primeiros minutos de Tom Clancy The Division. Então vem com a gente que o jogo está lindo, está totalmente em português como vocês podem ver aqui. E a gente vai acompanhar com carinho esses primeiros minutos desse jogo que foi lançado esta semana. É isso aí, NX não perde tempo não, bora lá. E foi rápido. Basicamente a história é até onde eu sei e até onde você acabou de ver. Que saiba que nesta Black Friday você pode dormir ainda. Vindo de toda a região, tornando Black Friday. Vindo de toda a região, tornando Black Friday. Com expectativa de vender em mil dólares e lucro de vendas. As melhores ofertas do planeta aqui em Nova Iorque. A partir das quatro horas, a gente não sabe que quer chegar primeiro. E que foi espalhada na Black Friday. A temporada da gripe começou cedo. Parece ser uma variante inédita da gripe. Ela só começou a cuidar da escola. Pegando especialistas desprevenidos. E esse é outro fato que complica. Estava pensando no mercado. Notícias de última hora. O TAD está relatando atos não confirmados. Um surto de varíola é uma situação altamente treinada. Não tem trens, as pontes estão fechadas. É uma zona de guerra lá fora. É um perigo bem real. Mas mortes que a AIDS e que o recordam. Não tem vacina suficiente para todos. Deixe de interromper. Essa é uma situação de pânico. Uma cidade norte-americana inteira isolada. Agora chamada de veneno verde. O Central Park foi transformado num imenso semelhante. Desenvolvados de falta de energia, vazamento de graça, incêndios. O governo... Esperamos outra noite de saques generalizados. O povo de Nova Iorque está implorando. Cadê os policiais? Todas as unidades. Incêndio em Rio. A maioria dos nossos primeiros socorristas estão mortos. Não tem recursos disponíveis. Estão nos tratando como animais. Não é o nosso trabalho. Não fomos treinados. Rapaz. Eu imagino essa situação um pouco real. Assim... Na questão de... Porque assim, isso é uma coisa... Isso é uma coisa muito possível de acontecer. Naturalmente o ser humano... Em uma situação assim, ele pira. Por exemplo, agora minha tela está preta. Numa situação assim, o ser humano pira. É natural. Cadê? Eu cheguei. Eu estou sem voz aqui. Aliás, gente. Eu estou gravando isso aqui... Menos de... Dez horas depois que o jogo foi lançado. Foram trinta gigas de pré-carregamento. Então, para quem tem de comprar no PC, fica a dica. As avaliações na Steam, elas estão neutras. Exatamente por causa disso aí. Tela preta. Mas não estamos aqui para você ver tela preta, não. Então vai, queridão. Vamos dar uns tiros. Vamos dar uns tiros. Vamos. Vamos. Estou até pensando no nome desse vídeo. Tom Clancy's The Black Screen Simulator. Parece bom. Ok. Sem sucesso. Sem sucesso. Gente, vamos lá. Piu, 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 piu. Ask. Você vai apertar Ask. Enter. É isso aí, gente. É a vida. Pô, louco. Show. Olha, já mostrei para vocês a minha ilumina. Ela ilumina. Aliás, esse vídeo está totalmente sem edição, tá? Que é realmente um vídeo de... Tipo, primeiros virutos. Os primeiros virutos. Puta merda, eu trouxe com a palavra. Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. Pior do que as pessoas imaginavam. Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados. Só chamam um agente quando tudo mais já fracassou. Não temos regras. Não temos limites. Nosso trabalho é proteger o que resta. Somos seus colegas. Somos vizinhos seus. Podemos até ser amigos seus. Mas quando somos chamados... Deixamos tudo para trás. Nós somos... Bota a capa. A division. A division. É isso. Acho que ia ficar muito mais... Eu acho que eu vou começar jogando. Vamos, 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 vamos. Me surpreenda. Olha só. Epa, vou criar meu personagem. Eu quero uma personagem. Eu quero uma personagem. Desculpa, gente. Gente, vou criar personagem. Porque na beta, tanto no closed beta quanto no open beta, você não tinha essas opções. Bom, eu não vou meter no aleatório como eu normalmente faço, porque ele pode sair muito cagado. Ah, eu vou fazer mesmo assim. Nossa, que maluco. Gente, tem muita opção. Vamos lá. Você tá fazendo um cara meio parecido com isso aqui. Que da hora. Gente, é bem diferente, hein? Não é? Não são carinhas genéricas. Ó. Mais uma vez, parecidos. Eu não sou lá a coisa mais branca do mundo, mas também não sou. Não sou negro. Nem um lado, ó. Amarelo. Cor da íris. Da íris? Tem como dar azul. Meu olho é um pouquinho verde. Verdolão aqui. Não é que dá pra ver nada, né? Deixa eu ver aqui. Elvis. Cabelo, 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 cabelo. Hoje meu cabelo tá meio assim. Meio... Meio chanchanão. Ah, não tem tanta opção. Assim, tá legal. Calma aí, né? Ah, não. Meio de ladinho. Meio chanchanão. Nossa, isso tá mal. Vamos lá. Giro de calabora lá. Ah, é meio assim. Acabei de ver assim, fazendo entrada. Barba, né? Eu não queria pôr barba. Será que dá pra tirar a barba? Que eu acho que eu quero tirar da barba. Então, eu espero que sim. Se não der, eu não quero correr risco, não. Tá maneiro, tá maneiro. Tá bonito. Tá bonito. Nossa. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Marcas. Marcas de guerra. Cicatrizes. Nossa. É, Samurai X. Oh, não tinha que ter a atravessada. Não, sem cicatrizes, sem cicatrizes. Oh, eu não gosto de dar na cara. Oh, ei, ei, ei. Sai, sai, sai. Datoje na cara, nossa. Não é que tá molhado. Datoje na cara, rapaz. Saturação tá tudo lá. Não, sem, sem. Datoje muito bem. Não gosto de nada na cara, nada no pescoço. Acessórios. Purse. Um Purse junto. Um Purse. Não vou fazer comentário, mas só vocês vão falar aqui. Ai, que vai ficar me dando. Purse do boi. Falei. Nossa. Nossa, dois. Enfim, sem Purse também. Como eu disse, carinha limpa, carinha limpa. Só. Nossa. Tá, ok. Ativar a gente. Sim. Tá, cala e pau, mano. Autorizando. Você está autorizado a entrar na divisão. Você ficou meio feio. Achei que ia ter um negocinho, mas... Mas tudo bem, vamos lá. O computador de sistema energético está ativado. Todos os sistemas ISAAC estão online. Ok. Então, tá bonito. Para... Caraclê. Tô jogando no PC, como eu já tinha falado anteriormente. E estou usando o mouse e teclado. Eu não estou usando... Eu não estou usando... Teste de arma iniciado. Atire nos salvos destacados. Desce de arma à reserva. Bem sucedido. Maravilhosa. Desce de arma à reserva. Bem sucedido. Carrega. Maravilhosa. Boas-vindas, agente. Aqui é Lui Chang, comandante do setor nordeste da division. Ativamos você porque o Brooklyn está perigosamente instável. O ISAAC nos informou sobre o seu progresso. Vá para o esconderijo mais próximo e recebo seu equipamento. Esse mapa eu achei doido, hein? Que tipo... Valeu. Pessoal, me empalhei. Missão. Vamos marcar tudo. Fechar. Clicar. Ajustar. Alternar. Tá. Marcar, marcar, marcar. Já marcou. Tá bonito. O jogo tá bonito, hein? Eu nem sei qual é a configuração. Vamos, 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 vamos. Vamos usar o barraco aqui. Enquanto eu tenho inimigo, porque eu jogo online. Daqui a pouco aparece 70 mil negros para comer nosso... Angu. É... Gráficas. Ok, não dá mais não. A placa de vídeo nem está fedendo quem é mais ainda. Então, vamos lá. Ó, V5 é uma besteira. Primeiro porque você tem que ter um monitor muito fadelão. Gente, qual é, gente? Galera, vamos chutar com todo mundo aqui. Vamos deixar no ultra. Caralho, tem ultra. Esse é maluco. Não, eu tenho que tomar cuidado só com a questão do... Não, anti-filtro, anti-saltráfico é um pouco bobo. Que cacete é esse? Umas texturas que são as funções, devem ser de menos tradicional. Inclusão de... Tá bom, não vamos abusar não. Vamos colocar no auto. Não no ultra. Moto V5 desligado. Pós-FXA, bobeira, anti-aliasing. É bom. Isso aqui se regaça. Aqui não vai mais, né? Aumenta e diminua o foco. Ah, tá. Aumenta de partículas ultra. Tá. Parece bom. Aplicar. Explode o mundo. Ó, essa é a tela no baixo. E agora... Eu paro de... Gente, eu nem sei se você está gravando mais. Não, é gravando com alta qualidade. Gente, tudo bem que a webcam, né? O Facecam. Já não está essas coisas. A gente deveria estar mostrando um jogo para vocês. Mas vamos lá. Vamos mostrar coisas legais. Olha só. O Mario de 2014. Salve, galera da NX. Após alguns problemas técnicos ontem... Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Finalmente conseguimos iniciar o The Division. Como vocês podem ver, eu dei uma evoluídazinha aqui. Eu estou quase no nível 4. Eu já passei da parte blá 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 do jogo. E vamos mostrar para vocês aí um pouquinho mais. Estamos no mundo. Eu não sei onde eu estou no mundo. Eu não sei a minha posição no mundo. Muito bom. Então a missão aqui está concluída. Mas eu vou fazer ela de novo porque ela é uma missão muito divertida. Muito bem. Estamos no jogo. Eu dei uma breve evoluídazinha aqui. Deixa eu pegar aqui uns... Os degustos. Ou seja... Beleza. Vamos lá. Esse jogo é um corre-corre do caramba, para falar a verdade. Eu estou no Brooklyn. E eu quero vir aqui. 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 Eu não posso fazer de novo? Não posso fazer de novo? Não? 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 Tudo bem. Sem problema. Sem problema. Viu? Eu vou para o meu esconderijo me esconder. Que é... Por isso que o esconderijo serve. Marcou, marcou, marcou É nóis Corre, corre na cidade grande Estou só Essa parte aqui é exatamente aquela que a gente parou ontem Só que tá de noite O jogo tem uma transição de tempo bem interessante Obviamente ela não é a real Então se você jogar de noite Talvez esteja de dia e vice-versa Nossa, pula aqui Nossa, eu já cheguei radicalizando aqui Eu gostei porque tem umas paradinhas de física bem interessantes Vamos entrar aqui na zona segura e vocês vão ver os play-offs Olha só, quanta gente bonita Os sinais indicam que essa área segura Recupera meus curinha, aí Kits médicos e granadinhas As granadas Aqui, esse aqui Granada de fragmentação, fazer uns barulhinhos Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, esquerda, esquerda Seleciona outra granada Aqui Foi Muito bem Agora que eu tenho que fazer Porque ontem eu saí de uma maneira meio brusca Do jogo E eu não lembro Deixa eu ver Todo mundo conhece a zona segura Todo mundo Opa, não Aqui Sai, 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 mano Sai Ei, eu Sou obrigado a te atravessar Tem uns caras que Sai Isso aqui não é tíbia não Pra você ficar na ponte Ei Filha da Aí, passei Mas eu vou muito banir esse jogador aqui Vou botar pra fuder mesmo Não tô nem aí Filho da puta Quem ele pensa que ele é, mano Fica zona Serra Muito bem Gente, onde que eu tenho que ir Eu sou o Fezido É porque assim Ontem eu tava jogando Quem Com o câncer curado Ontem eu tô Aqui, ó Falei com esse maluco aqui Aí ele iniciou Um Shigenides aqui Vamos nessa missão então É, vamos lá Extra marcador F Não sei Tá, vamos lá então Gente, tá calor aqui Aviso Você está saindo da área segura Aviso Você está saindo da área segura Ok Ó, uma galera no meu grupo Aí sim Aí sim, time Então, time Então, time Eu tô com um probleminha aqui Quero sair Não, vocês podem entrar Tá suave Tá suave Entra aí Cola com mais Que é show Ótimo Eu já venho aqui Agir Não, não, não Não é isso não Não é isso não Meu time tá lá pra trás Isso aqui é Ah, bosta Tô indo pro lado errado Ai, que burro Dá zero pra ele Acho que não era pra eu estar aqui Na verdade Estou num lugar um tantinho errado É porque ontem eu parei de maneira brusca Entra, delícia Eita, gostoso Tá, cadê Acho que é aqui Por aqui Se eu não me engano Ah, é aqui, mano É aqui, Joe Aqui, aqui Achei Então, ela tá concluída Mas eu quero jogar de novo Muito bom Tamo com o time Baroto aí Vamo lá, time Vamo lá, time A gente precisa recuperar aquela delegacia Se isso não acontecer Perdemos o Brooklyn Vai começar uma treta malegna Então, tem uns NPCs Que eu tô apontando na tela aqui Que é óbvio que vocês não vão ver Ó, ó, ó Ó o bicho vindo Ó, ó, ó Geosemia Super Grenade Estamos vendo uma movimentação alterada Parece que é uma granada Sai daí, irmão Vai fazer cabum Calma aí, calma aí Calma aí Que esse jogo Nossa, já morreu o NPC Que é nóis Que era Era enemy O dano não tá subindo Ah, ah, ah Largou a granada ali Trouxão Aqui é assim Aqui é assim, mané Tá, agora eu não tô vendo nada Porque os caras se enfiaram no meio de Vai, 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 vai Morreu 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 Ai, 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 ai Pega o negocinho Ó, tem um negócio brilhando aqui Parece bom Ó, já que tinha Só pode ser bom Essa foi a melhor notícia que eu recebi no último mês Olha o estacionamento lá atrás Ouviu isso? A gente já sabe o que fazer Vou apegá-los Marcar o inimigo Ah, que legal Quero, 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 quero Mas eu vou marcar o inimigo de uma maneira estilosa Eita Sete ameaças, doidão Eu gostei desse jogo Porque quando você segura a barra de espaço Ele vai Ai, carcete Morre, morre, morre Eu gostei desse jogo Porque Mano, tira sua cabeça Meia à frente, filho Peraí Ó, 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 ó Bababa, 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 bababa Vamos lá Avançando de pouquinho em pouquinho, time Isso aí, time Gostei desse lance de suprimido Então, tá vendo esses carinhas aqui Com barrinha de vida azul Então, eles são players reais Mas acho que vocês perceberam isso Bum, chacalaca É, tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Parece meu computador ontem Tá suprimido É, cara suprimido Ele demora pra voltar Então, tem um maluco ali, hein Tem um maluco ali Alguém pega ele aí, galera Muito bem Mais Eu sou de baixo, Anakin Nenhum drop Mas tranquilo Abaixa, abaixa, abaixa Uso super duper Ninguém vem com radar? Isso mesmo? Granadinha Boa, time Ó, vou usar Caralho, 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 caralho Não, não, não Joga a granada no meu pé Joga a granada no meu pé Quase, nigga Ah, seu vacilão Parece que a área está segurando Nossa, velho Eu quase... Eu quase me morri aqui Me morri Tá, aqui Preciso disso aqui Não, não Tô desorientado Também eu enfio meu nariz Na fumaça Eu quero que fique tudo bem Genial Ou eu... Olha, tem um bagulho aqui Enquanto eu todo se mata A gente pega o loot Essa é a graça da vida Nossa, tem meu monte Esses caras de baseball Taco de baseball Enchem o saco Morre, mano Ah, headshot na cabeça Mané Ó, pistolinha da hora, rapaz Não emo Fazer assim Quer ver Corre, 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 corre Muito bem, muito bem, time Muito bem, time Só não Ó, uma mira legal Bota na minha mochila Ganado de argumentação Bom também Fazer uns barulho Ó, isso aqui é ótimo Munição e vida Beleza Tudo certo aí, time Então tá bom Deixa eu usar meu pulso aqui Pra gente Se a gente achou umas caixinhas Olha Munição explosiva Show Vamos lá Vamos juntar com o time Amigos detectados Iribigore detectado Tem uns caras que são um pouquinho apressados nesse meu time Tá, tudo bem Olha, olha, olha Comida dilatada, legal Tem uns itens que você não usa pra você Você usa pra trocar com civis lá na rua Quando você tá correndo Feito um zéu real Echa Get cover, get cover, get cover Já Já morreram Esse meu time tá muito AP, rapaz Escopeto ficando duplo serve Enquanto tem espaço na mochila A gente vai jogar Salve os retenidos Muito bom Aqui não Siga a bolinha laranja Aqui, eu obviamente não segui Ah, tem que subir escadinha Mola Isso porque eu fiz essa missão ontem Enemigo, gente Pera aí, gente Os caras vão com os peitos tão abertos Eles esquecem das coisas boas da vida Um refrigerante Passou um cara um pouco apressado Aqui Porque eu queria dar mais Estudo engenharia Eita Eu tô perdendo a hora treta, gente Eu fico pegando refrigerante Eu perco a treta Aqui O jogo te pega pela mão Eita Chega aí Que eu perdi Valeu Tudududududududududududududududududu O momento de tensão O momento de tensão Ó Haha Pega leve não Manda brasa Você viu o que o cara falou Haha Isso aí É uma brasa Mora A dublagem Tá bem legal Marquinha de bala Aí cê vacilão, cê daí, mané Ah, cadê essa? Cadê a minha granada? Opa, área sem renascimento Ou seja, se você quiser fazer arte Faz uma arte barroca, moderna Mas sem renascimento Ó, tem um negocinho aqui, um negocinho aqui Negocinho, 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 negocinho Barra de energia, opa, só pode ser bom É light Eu uso a minha Eu uso o meu pulso de radar De uma maneira muito bizarra Eu uso pra achar itens no mapa E não, opa, rebastecer É sempre bom Excelente É, munição aqui não é nada escassa Pra falar a verdade Então, mas eu uso o meu radar Ah Eu não uso pra inimigos, eu uso pra Eita, vai fazer cabone Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ae Quando você não vem? Ó os flancos, fiado Ó os flancos Fica esperto com os flancos O headshot é na cabeça Protege os flancos, manezão Parece que bota o cabecinha aqui Vai, 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 vai Caralho Uuuh, rapaz Nossa, 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 nossa Oi, o que é isso aí? Ei, 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 sai aí Pendurei não Ninguém deixou você pendurar aí Tá achando que é farra? Ah Uh, chefão, 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 chefão Senta o dedo Na verdade não é um chefão Ele é um adversário de elite Tá queimando, né? Dói, né? Ó É lá mesmo Tem um amigo meu ali Um pouquinho adiantado Mas tá tão suave Tem muito mais gente Acho que só tem o elite agora Só o elite, galera Tá suave Senta o dedo no porco Morrei Ai, muito headshot na cabeça Eu tô muito boado Ó, luva de motociclista Só pode ser bom Tem gente ainda viva? Eu não sei Tiro na cabeça X4 Dá licença Aqui é muito praise Muito praise Depraise, amanece E aí, time Tudo suavão? Eu adoraria acessar meus emotos agora Mas eu não sei Ah, é Pronto É nóis Pô, santo bug Pô, esse maluco foi O maluco foi por dentro da parede Ai, Ubisoft Vamos lá ver com nossos próprios olhos Tenham mais agentes comigo agora Ai, minhas pernas Vamos nos encontrar com a gente lá E voar juntos Como não te desliga Senhoras e senhores Meu Deus Nossa Bug muito louco Acompanhantes e amigos Colegas e amados da NX Esse foi uma pitadinha Do que é o The Vision Então se você curtiu Já sabe a receita padrão Para o sucesso Muito obrigado pela sua audiência Paciência Imitando Caimora Não pode Muito obrigado por tudo E é isso aí Até a próxima Se vocês gostaram Deixem nos comentários Para a gente continuar a série